Então, eu estou gravando este vídeo para explicar para você como que você vai proceder para inserir a numeração de página corretamente aqui no seu trabalho no Word. Vamos lá! Olha, eu percebi que você já fez algumas coisas aqui, né? Já fez um movimento aqui para inserir a numeração, já fez esse processo, mas não deu muito certo. Então, vamos lá! Olha, primeiramente, o que é que você vai fazer? Você vai... Você precisa saber a partir de onde você vai inserir a numeração de páginas. Se é da introdução ou se é aqui, ó, do referencial teórico. Tem faculdade que pede para começar da introdução. Eu acho que aqui é o seu caso, já que o texto é corrido. Tem faculdade que pede para começar do referencial. Bom, a forma de fazer é a mesma, né? Tanto para... Ah, eu vou começar aqui. Vou começar no primeiro capítulo do referencial. Vou começar na introdução. A forma de fazer é a mesma, tá certo? Então, fica a seu critério. Pelo que... No seu caso aqui, como... Na verdade, não fica a seu critério, né? O aluno tem que obedecer ao que orienta a faculdade. Então, confirma aí na sua faculdade, com o seu orientador, de onde é que você vai começar a inserir essa numeração. Como o texto aqui é corrido, eu entendo que é aqui pela introdução, tá? Eu vou te mostrar como que faz pela introdução, mas com este vídeo você vai saber fazer, se for para começar de outra página, tá? Então, vamos lá. O que é que você vai fazer? Você vai, primeiramente, você vai clicar aqui no cabeçalho da página, duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Olha, feito isso, você habilita o cabeçalho, você apaga essa numeração. É só clicar, seleciona a numeração de página, clica no botão de letra do seu teclado e, ó, apaguei, tá certo? Feito isso, clica aqui no meio da página para desabilitar o cabeçalho. Isso a gente fez para limpar a numeração que estava, né? Apagar. Apagando, agora a gente, de fato, vai começar a inserir a numeração corretamente. Vamos supor, né? Vou começar a inserir a numeração pela introdução. Então, clica aqui, ó, com o botãozinho esquerdo do mouse, como se você fosse escrever, mas você não vai. Você só clica. Clicou, ó, tá vendo que o cursor do mouse está aqui? Aí você vai vir aqui em layout, vem aqui, ó, em quebras, clica e vem aqui, ó, em próxima página, clica. Quando você fizer isso, não vai acontecer nada, mas é importante fazer isso porque é para fazer a quebra, para que o Word entenda que é a partir daqui que você vai começar a inserir a numeração. E nas páginas anteriores não vai inserir nada. Então, é importante fazer isso, certo? Aí agora, clica duas vezes com o botão esquerdo do mouse aqui, no cabeçalho para habilitar novamente. E agora você vem aqui, ó, em... aqui veja que está selecionado, né? Vincular o interior. Está vinculado. A gente vai clicar para desvincular. A gente não quer manter vínculo nenhum com as páginas anteriores. Por isso que a gente tirou essa seleção que estava feita. Agora a gente vai aqui em inserir, vem aqui, ó, em número de página, início da página, vem aqui em número sem formatação 3 e clica. Quando você clicar, você vai perceber, ó, que não tem numeração nas páginas anteriores. Confere. Ó, não tem. Então, está desvinculado. Está começando certo pela introdução. Agora, você precisa conferir. A introdução é que página aqui do seu trabalho? Olha, olha, ela é a 8, né? É a 8 de 22. Então, aqui 5 está errado. Aqui tem que ser 8. Aí você clica em cima desse 5 com o botão direito do mouse. Vem aqui, olha, em formatar números de página. Clica com o botão esquerdo. Aí vem aqui, ó, iniciar em 8. Não é em 5, é em 8, né? Que a introdução é página 8. E clica em OK. Aí sim, ó, introdução 8, 9, 10. Aí você confere se está tudo certinho, tá certo? E aí, para desabilitar o cabeçalho, é só clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse, aqui no centro da página, que já vai desabilitar. Fazendo isso, não tem erro. Você confere as demais páginas se estão certinhas, olha. Se está tudo certinho. E vem aqui no sumário, já que você inseriu a numeração nova, né? E atualiza esse sumário. Para atualizar, clica no meio do sumário com o botão direito do mouse. Vem aqui em atualizar campo, com o botão esquerdo. Vem aqui em atualizar o índice inteiro e clica em OK. E aí, o sumário, ele é atualizado, formatado em nas normas da BNT. E vale a pena você conferir, tá? Se está de acordo mesmo, olha. Introdução, página 8. Aí você vem no seu sumário e confirma. Uma dica legal para você fazer essa conferência, é você fazer uma revisão lado a lado aqui no Word. É só vir aqui, olha. Você clica em exibir e clica aqui, olha. Quando você clicar em exibir, você vai perceber que o seu trabalho está sendo exibido aqui no Word na forma vertical. Clicando aqui em lado a lado, olha só como ele muda a apresentação, né? E aí você vai deslizando aquela bolinha do mouse, né? O cursor do mouse, na sua direção. E as páginas, elas vão passando para frente. Se você desliza a bolinha do mouse, né? O cursor do mouse, na direção contrária a você, ele, as páginas voltam, né? Para o início do trabalho. Você pode fazer esse movimento. Deslizou para você, na sua direção, você avança as páginas para o final do trabalho. Deslizou o cursor do mouse, na direção contrária a você, você volta para o início do seu trabalho. E aí, esse movimento é bom para você conferir, olha. Por exemplo, aqui tem uma página em branco que não é para ter, então é bom apagar. Para apagar é simples, é só clicar como se você fosse escrever. Você não escreve nada, clica com o botão do mouse, né? O botão esquerdo. E em seguida vai naquela tecla de deletro do seu teclado e clica. Olha, quando você clicar, o texto, ele ocupa a página em branco, a página em branco some. É bem simples de fazer. E aí você confere, olha. O resumo, que aqui aparece na página 6, né? Mas que o resumo, ele não era para aparecer aqui. A introdução, que é página 8, está certinho, olha. Referencial teórico, página 9. Então, está certinho. O que é que acontece aqui? É porque o resumo, ele é para vir antes do sumário, né? O sumário, ele antecede a introdução. Então, acho que essa organização aqui você precisa rever. A não ser que seja algo que a sua faculdade determinou. Aí tem esse ponto para você verificar. E aí 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 E aí